Fala galera, aqui fala o Matheus Aqui é o Tuca Matheus, Tuca Matheus, tuca Matheus Olha o Bal da Coroa Aqui fala o Tuca com mais um vídeo Hoje, vamos nos encaixar o barril de Goblins Aquela cartinha da... Aquela carta E um barril com os personagens mais zoeiros do Clash Royale dentro Os Goblins Vamos começar aqui abrindo o Bal da Coroa Isso, deixa eu falar as cartas Ouro 452 3 gemas 4 goblins 1 alite de batalha 4 fuguetes 42 carboleiros Por que? Por que o alite não veio? Que saco Que saco Pode ter que cantar O Arthur tá xingando o baú Eu só lembro do Jandir xingando o baú lendário Só porque veio Spark É, porque ele já tinha Spark Vamos lá galera, bora começar aqui né Pedi Fui Por favor que eu seja quando é que certo Se eu tiver com aquela cartinha aqui Não vê que é porque tá certo Tá certo Pode vir Se eu tiver pronto Não estou pronto Não? Agora estou pronto Oh meu Desculpa Levar foi um caramba Não deixar as coisinhas de apitar Posso mostrar? Posso Por que exatamente você está com Deus? Bom povo, pariu de novo lançado E vamos ver Galera Matheus ou A ganga de goblins Custa Tia de lixir Mesma quantidade Do barril de goblins Que é liberada na Arena 9 Pra você se lembrar Porque você não estudou É, porque no último vídeo a gente fez De como calterar A ganga de goblins povo Vamos lá Posso ir? Pode Bom povo, pariu de goblins lançado E para você usar O goblins com dardo Puxa três de lixir Mesma quantidade do lixir Do... Qual nome? É... Barril de goblins foi mal Por favor, me esqueço E a gente só recebeu tanto dano assim Por causa do que eu sou maldito Daquele corredor Foi mal Eu queria ter ciclado uma cartinha mais Se calda aqui, né? E as torres estão Enfurecidamente Enfurecidas Um povo vai jogar o goblins lançado E vamos ver Como o Matheus irá se defender Galera, matou o lançador Custa cinco do lixir E mata tudo Num golpe só Impressionante Dois a mais Que o lançador Dois a mais que o lançador? Eita, não Dois a mais que o barril de goblins Pronto, o vídeo tá tão quieto Verdade Hoje Tá muito Galera, pra quem não sabe Nosso baú do clã Claro que vocês não sabem disso, né? Nosso baú do clã Está quase Nível cinco Em nossos últimos baú do clã Foram tudo menos de nível cinco Pode lançar Nível quatro Sim, o nosso máximo Antes foi nível quatro Para o povo Barril de goblins lançado Matheus vai usar Uma carta nova O executor, galera Ficou cinco do lixir É... Dois a mais Dois a mais Que o barril de goblins Foi mal Tô me esquecendo Tô me... Tô me extraído O que foi, meu? O que era essa? Esquecido Eu sei Não, meu filho O que é isso? Foi mal Eu não tinha o que fazer Passa qualquer outra coisa A menos mandar uma coisa OP Pra cima de mim Filho Aquilo ele executou Executou? Executou Tá surdo? Vamos ver se foi Executou Executou Bora Já ia mandando um mago Achando que era barril de goblins Lancei Pro povo Barril de goblins lançado Né? Se eu mando uma coisa Congelado O mago O mago Mas falou que se congelou Que custa Cinco de elixir Dois a mais Que o barril de goblins Tá esperando Tá nessa mago Deixa Pronto povo Barril de goblins lançado E o matriz ao que? O espírito de fogão Custa dois De elixir Uma menos Que o barril de goblins Eu posicionei meio errado Né? Mas tem que mandar bem Atrás Pra poder pegar todos Tô pronto Pronto galera Barril de goblins lançados Lançados Vamos ver Com o matriz do SFB Ele usou galera Um bombardeiro Que custa Cinco de elixir Eita O invento louco Cinco de elixir Cinco de elixir Foi mal Eu achei Se Seu de elixir Melhor cuidado Do barril de goblins Foi mal Pô Tô meio Carrabeça Não Carrabeça nas nuvens Posso lançar? Uhum Vamos pôr Barril de goblins lançados E vamos ver Como o matante Da sua filha É Calma Eu tava precisando Ciclar Esqueci de falar Ele usou A minha de goblins? Eu tinha que ciclar Esqueci de falar Otário Obrigado pelo elogio Nada Tô brincando Ele não é o otário não Vai Nossa Apertando Não Pronto Feito O garfo Não estou pronto Bem Eu só tenho mais uma opção Ih Você quer me demolir Logo no começo Foi lá Eu não tenho o que fazer Você que é o que hein? Posso lançar? Sim Vamos pôr Barril de goblins lançados E vamos ver Como manter O tirado Para seguir Cara Uma tesoura É excelente Como está Que a gente Deixa Ver a quantidade Do bairro de goblins Acabou? Tá bom Deixa Deixa Esse é Descrito Não Que justo Alguma coisa A pitoy Que eu não faço nada É de uma futebol Que caramba De uma futebol Não É Não Tudo bem É Aqui está A fronteira O esqueletinho Com som de ovo 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 O esqueletinho Com som de ovo Não tem ovo Olha o joguinho Bugado Você Tô Um joguinho Bugado Viu Isso Chupa Mas tô Um 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 Toma Capeta Tá Chamando um Executor De diabo Gol Nossa Vai Astequinha Vai Asteca Passei Medio Já Vi A sua Próxima Tropa Ah Também vai Escolhendo Toda coisa Tão Rapano Falteram Tudo Só com o exército Vai Te ferrar Vai Te ferrar Escolha Um Lado Ah não Calma Eu tô dando errado Escolha Um Lado Escolhi Isso que não Ah não Congelou Todo Nossa Eu não fui burro Eu também Você não fui burro Não Não Eu não Eu não queria ter mandado isso Mas agora que eu mandei Não rola Eu não queria ter mandado aquela gangue Boa Pode ferrar Pode ferrar Porra Porra Originais Né Por que que a gente tem que lutar Por que que a gente tem que lutar Fazer uma coisinha a mais no vídeo Tá de boa Eu tô em dúvida em qual deck usar Eu também Vou usar o que já confirmar com palão mesmo Tá Matheus Tá bom Obrigado por me dizer o deck errado Não sabe Sempre que você fala o deck Você já não dá muita verdade Eu não sou burro Meu amigo Sei lá Pode ser doente Eu não sou doente Pode ser doente Doente que não é o cara que saiu andando pelado Tu pode ser doente mental Eu não sou Mas eu não sou doente Que não é o cara que saiu correndo pelado Aqui perto da sua casa O mundo Véi Qual é Coitado É doente Obrigado Viu Arthur Porra Que merda Obrigado O baga servo de um sete Hum Que tal contra o baga servo de um oito Mas a torre Eu e a torre de boba Ignorece o negação Já que não vai bater na torre Ah é verdade Não tem nem pra que eu me defender Esse bichinho voado Meu plano tá funcionando conforme planejado Ainda bem que meu plano tá funcionando conforme planejado Olha o que tem que fazer Não funcionou Que merda Meu deck é a prova de balas Viu meu parça Que filha mãe Tu é um safado Ele primeiro foi te emergir Que que é isso que eu falei Quem é isso? O Davi? Coitado Coitado do mudo Que saiu correndo pelado na rua O cara não tem gosto de nada Que nem o mudo Como o nome dele já disse Ele é mudo caramba Ele é mudo Exterminate Olha como o besta Meu, ele só morre logo Bichinho de graneta Sarmenta Uh, parei Vagabundagem Vagabundagem é coisa ilegal Vem até O que vagabundagem tem? Não Mandei errado Poxa Só acha que deu bom pra mim Poxa Vai te ferrar Poxa Que porra Que merda Vai te ferrar Que merda Caramba Vem E as últimas palavras Salve se ferre Bom galera O vídeo foi esse Parada O cara tá mó insano Cheio de raiva Fala a boca Seu otário Bom galera O vídeo foi esse Deixa seu like Se inscreve E vai Até o próximo vídeo Fui Até lá